Olá, Adrelícios! Tudo bem com vocês? No argumentando e jantando de hoje, eu vou trazer pra vocês como se fazer uma panqueca fitness. Isso mesmo, gente! Como se fazer uma panqueca fitness. Ela é ótima pra quem tá de reeducação alimentar, ou tá de dieta, ou até mesmo não está querendo consumir nenhum tipo de açúcar. Eu super indico, porque na hora que bate aquela vontade de comer um doce, é a panqueca fitness que eu faço. Então pega a caderneta, anote a receita e venha comigo! Os ingredientes são 1 banana média 3 colheres de flocos de aveia 1 colher de sopa de pasta de amendoim 1 colher de sopa de óleo vegetal e canela em pó a gosto Então eu vou começar a fazer a nossa panquequinha. É bem simples, gente! Vocês vão ver que não tem segredo. Eu vou descascar a banana, né? Daí amassar. Pode ser no garfo mesmo, ela é pra ser rápida e prática, porque no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo de ficar perdendo muito tempo. Eu adoro comer ela, né, de pré-treino ou depois mesmo, porque, imagine, banana tem potássio, canela é termogênica, aveia é ótima pra digestão. Tipo, gente, juntou o combo, o que é ótimo, né? Ó, muito prático, já amassei a banana Daí logo em seguida Já misturo os ingredientes Que é Aveia A canela E misturo tudo Deu pra perceber que eu coloco bastante canela, né? Ah, eu amo! Bom, daí já vai virando uma massinha Parece que não vai dar certo, mas no final dá certo O pessoal até pergunta Nossa, Andressa, mas Vocês não precisam usar ovos, né? Pra dar liga? Não, porque a banana já faz esse papel da liga Vocês vão ver que vai ficar maravilhosa essa panqueca Misturei bem Ó Agora eu vou ligar o fogo Colocar o óleo Esperar dar uma esquentadinha, né? Espalhar o óleo na frigideira E é simples, pessoal Só amassa, coloca os ingredientes O óleo na frigideira E coloca a panqueta Daí, depois de dourar de um lado Vira E vai ficar pronto A pasta de amendoim Que eu vou utilizar É pra recheio Vocês vão ver que fica muito bom Muito gostoso mesmo Daí eu vou espalhar com o óleo na frigideira E aí eu vou espalhar com o óleo na frigideira Então, quem tá, né? Quem tá, né? De dieta Tá fazendo uma reeducação É ideal Porque além de ter o docinho da banana Substituir bem Ele é ótimo, né? Pra saúde no geral Imagina, né? O potássio mesmo É ótimo pra quem faz muita musculação Treino pesado Daí você, né? Come a panquequinha Vai ajudar a não dar cânibra, né? Durante os treinos Porque o potássio é bom justamente pra isso E daí o termogênico, né? Pra te dar mais resistência Aquele póculo Que é ótimo pra queimar gordura E a veia que é pra digestão Pra regular um peixinho Ó, já deu uma espalhadinha Daí agora eu vou ver quais faltam, né? De silicone E vou aí numa beiradinha Pra ver, ó Ainda falta Mais um pouquinho Quando eu sentir que desgrudou Da frigideira Daí eu viro a panqueca Ó, ela já descolou do fundo Tá vendo? Mas como eu gosto de bem douradinha Vou deixar mais um pouquinho Pessoal, né? Não consegue deixar parado o negócio Tem que ficar mexendo Vocês é do time Que vira a panela A panela A panqueca De uma vez Na frigideira Ou vai com a espátula Com medo de dobrar Eu sou Daqui que vira Na frigideira mesmo Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a dois filmando Daí que dá errado, né? Não, mas vai dar certo sim Torce por mim Vamos virar Yes Deu certo Ó, eu gosto de bem Bem viritinha mesmo Pra dar aquela crocancinha Gente, isso daqui É muito gostoso Tem que sempre fazer em casa Sério Vale muito a pena Você vê, ó Já tá quase Quase terminando Let's go Agora eu vou desligar E colocar no prato Olha que graça, gente Agora eu vou colocar a pasta de amendoim em cima Não, a pessoa tem que fazer meleca, né? Andressa Andressa Pisciana, né? Tem que fazer dessas O importante é que com certeza vai estar muito gostoso Olha que lindo que picou Vamos provar E eu que fui provar Antes de filmar Tinha que ser eu, né? Então eu já sei que ficou muito bom mesmo Mas eu vou cortar aqui pra vocês Verem como ficou a textura Ó Fica assim, gente É muito gostoso Eu amo isso Eu gosto de comer todo dia no café da manhã Que não tem problema algum Porque eu gosto de verdade Tipo São ingredientes muito acessíveis, sabe? Tipo Então vale a pena vocês fazerem sim em casa Né? E fora que ajuda nessa questão da saúde Então Vocês não vão se arrepender Façam Eu espero que vocês tenham gostado da receita Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Dar um like Ativar o sininho E também se quiser acompanhar meu trabalho Tem minhas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada Um beijo pra vocês todos E até mais